A rainha do rock brasileiro é paulista e corintiana, é dela, Rita Lee, o grande hino dos rebeldes que diz assim, baby, baby, não adianta chamar quando alguém está perdido procurando se encontrar. O Casa Grande tem que me dizer, você é a ovelha negra da família? Sim, sou a ovelha negra da família. Desde sempre? Desde sempre. Isso estava escrito lá? Isso estava escrito e com muito orgulho, com muito prazer, foi ser, iniciar logo cedo sendo ovelha negra da família. Quanto cedo foi? Ah, 13, 14 anos, já mostrava que eu era diferente do resto da minha família, pela agitação, pelos pensamentos, pelas coisas que eu queria fazer, falar e tal. E eu acho que ser ovelha negra não é uma coisa negativa, é uma virtude. Sim. E como era ser ovelha negra na Penha, na ZL? Pô, cara, eu curti pra cacete, meus amigos de infância, a gente tinha uma turma gigantesca, entre garotas e garotos e tal, que estudamos no mesmo colégio, com alguns em épocas diferentes pela diferença de idade, mas todos no mesmo colégio, todos conhecendo as mesmas professoras. Qual é o colégio? Diretora, Sterfrankel Sampaio, é um colégio da Penha. Diretora, servente, todo mundo conhecia todo mundo ali. Então, cara, nós fizemos uma turma gigante, que depois ela se dividiu no meio exatamente porque nós começamos a fumar um baseado, vivemos o veneno. E os caras que não experimentaram um baseado ficaram catados. Mas era a mesma coisa, a gente viajava junto, curtia junto, sabe? Esses são meus amigos até hoje. É, até hoje. Sim. E se fazia muitas vezes isso no colégio, que não dava nenhum efeito, que era separar uma turma. Separar, é. Não, muita bagunça. Muita bagunça, é. Muita bagunça. Eu era um desses aí. Então, aí o que acontecia? Espalhava a bagunça pra todo o colégio. Não é? Isso é uma maravilha. Teve alguém que tentou te chamar, como na letra da Rita Lee, em vão, ficando, cara, não venha me chamar porque eu sou assim mesmo, eu sou a ovelha negra. Isso, você sabe que quem poderia ter feito isso e não fez, e ainda bem que não fez, porque eles me entenderam muito rápido, foram meus pais, né? Meus pais me entenderam muito rápido. A minha mãe, principalmente. Eu lembro que a minha mãe falava pro meu pai, deixa o Valtinho, deixa o Valtinho, eu sei como tratar com ele. Não adianta você falar isso ou falar aquilo, não adianta. E uma coisa que me pegava, que o meu pai fazia, era o seguinte, quando eu comecei a chegar de madrugada, cor vermelho, entrava, aí eu cheguei, uma vez eu entrei na sala, fui na cozinha pegar uma água, tava tudo escuro, aí de repente eu ouço, você tá pensando que eu sou lock, bicho. Meu pai pôs o disco e colocou, e não falou nada. Aí eu falei, pô pai, que você tá fazendo isso? É isso, ouve a letra da música. E aí eu ficava revoltado, porque eu preferia que ele me xingasse, me desse uma dura, do que ele pôs a música, porque ele tava falando assim, pô, você pensa que eu sou trouxa? Olha aqui. Olha aqui. Você tá pensando que eu sou lock, bicho? Então assim, o meu crescimento, a minha vida ali na adolescência, além de ser totalmente livre, além da confiança que meus pais tinham em mim, foi muito musical. Até a dura que eu ia tomar, meu pai ia através da música. Ele não vinha pra cima de mim, não vinha me xingar, não vinha me bater, apesar de ter problema com alcoolismo. O seu pai? Meu pai, é. E isso foi uma coisa que bateu em você? Bateu. Foi uma coisa chata da adolescência, da infância e da adolescência, porque ele era um cara super legal, super musical, super de cinema, a gente assistia filme pra caramba e tal, e quando bebia você transformava. Então era um saco, sabe?